Que tal juntar uma vista espetacular, um dia lindo e solidariedade? Na semana do doador voluntário, um dos pontos turísticos mais visitados do Rio virou o cenário de uma campanha para a coleta de sangue. Turistas e cariocas deram um exemplo. O dia ensolarado ajudou a movimentar a estação do trem do Corcovado, mas hoje a visita podia ser ainda mais especial. Quem visitava o Cristo era convidado a doar sangue depois do passeio. Os holandeses Gabriel e Sacha visitavam o ponto turístico pela primeira vez. Também nunca tinham doado sangue. Sacha aproveitou as férias no Rio para fazer um ato de solidariedade. Me deu vontade de participar, mas nunca tive a oportunidade. E agora, sem saber, a oportunidade veio até mim e me deu vontade de participar. O irmão também doou. A ideia de abordar turistas veio desta artista. Ela aproveita a semana que comemora o dia do doador voluntário montou um posto de coleta na estação do Bondinho. O turista vem, olha, bate uma foto, tira o cartão postal e vai embora. O interesse é que ele deixe aqui seu líquido mais precioso, seu próprio sangue. Quem estava trabalhando também aproveitou a oportunidade. Esta funcionária do trem do Corcovado doou pela primeira vez. É uma coisa que não custa nada fazer e vai beneficiar as outras pessoas. Então, se eu puder fazer, eu faço. Não custa nada mesmo. Durante toda a semana, o Jornal do Rio vem falando sobre a importância da coleta de sangue. A campanha no Cristo foi só hoje. Mas quem quiser ajudar, pode doar sangue no Instituto Nacional de Cardiologia, que fica ali na Rua das Laranjeiras, número 374, na Zona Sul, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 12h. A campanha no Cristo foi só hoje.